Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Amarela Zoné, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarissa Oliveira e hoje eu recebo aqui Luciano Bivar, presidente nacional da União Brasil e pré-candidato à presidência da República. Deputado, muito obrigada pela presença aqui, é um prazer receber o senhor. Prazer também, Clarissa. Também essa oportunidade que está nos dando de estarmos aqui e falarmos sobre o nosso país, a nossa eleição e os nossos projetos. Com certeza. Como de costume, me acompanham aqui nesta entrevista dois outros jornalistas, Isabel Mega, âncora do Band News TV e Flávio Freire, jornalista especializado na cobertura de política. Presidente, eu gostaria de abrir esse nosso programa aqui hoje falando um pouquinho sobre todo o processo que culminou na candidatura presidencial do senhor. A gente assistiu a uma negociação bastante intensa com outros partidos de centro, uma tentativa de lançar um candidato único, mas o senhor acabou abandonando essas conversas porque chegou à conclusão de que não seria o melhor caminho e então decidiu se lançar individualmente a presidência da República. Diante do atual cenário, do desempenho do senhor e de outros pré-candidatos desse grupo nas pesquisas de intenção de voto, tem alguma chance de diálogo até o período das convenções? Falando especificamente, claro, da senadora Simone Tebbit, que é pré-candidata à presidência da República também. Clarissa, apenas quero fazer uma ponderação. Não foi nós que abandonamos, não foi nós que criamos o movimento. Esse movimento foi que nos abandonou. Eu acho que a União Brasil como partido, o único partido que tem unidade e todos os seus, sua cúpula, é que realmente foi, de repente, foram projetos pessoais em detrimento do projeto Brasil. Quando nós entendemos isso, achamos que não era bom para nós, num momento feito esse, onde a República Brasileira passa por um problema tão delicado, unir o Brasil com o tamanho que tem, nós não estarmos apresentando uma alternativa. E a gente tem a absoluta convicção de que as questões que estavam se resolvendo dentro de alguns partidos eram mais de ordem paroquiais. Não era projeto Brasil. E a União Brasil juntou-se o desprendimento de dois grandes partidos, feito Democratas e União, e o PSL juntaram-se para dar ao povo brasileiro um perfil, o que nós queremos, para onde nós vamos. Não foi uma alquimia de dois partidos para se apresentar alguma coisa eleitoreira. Não. É um projeto em prol do nosso país. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento, que estamos todos ainda abertos para que a gente apresente uma alternativa mais forte. Alternativa nós já temos. A União Brasil tem um projeto absolutamente consubstanciado. Um plano de governo perfeito, com o auxílio de cinco ex-ministros, já testados e sabemos o que queremos. Então, eu tenho certeza que o brasileiro hoje pode fazer uma opção, aqueles que não estão confortáveis com os dois candidatos que estão aí, que a União Brasil apresenta esse conteúdo, essa alternativa. Presidente, obrigada aqui pela conversa com a gente. O senhor fala em projetos pessoais que falaram mais alto. Esses projetos pessoais, em algum momento, eles podem ser colocados em segundo plano, ou isso já é uma posição muito concreta, estamos a menos de três meses das eleições, na avaliação do senhor. E o quanto tem peso nessa história as disputas regionais? O senhor, por exemplo, esteve recentemente com o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e o PSDB está ali nessa articulação com o MDB e justamente com o Rio Grande do Sul, sendo acertado entre os dois estados. É, eu acho que não são nem projetos pessoais, são projetos paroquiais. Eu não sei, é bem sutil isso que eu estou falando, porque alguns partidos pensam mais em seus planetas de estado. Nós pensamos no planeta Brasil. Essa que é a grande ordem de olhar, de foco que tem a União Brasil. Nós pensamos em Brasil, outros pensam em fazer bancadas. Então, esse sentimento é que realmente está levando a gente a essa determinação de apresentar essa, hoje, a única alternativa. Para o candidato, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, considerando que uma terceira via, que aparentemente está em frangalhos, dado o resultado das pesquisas, há espaço ainda, realmente, para negociações? Esses líderes desses partidos que podem vir a formar uma terceira via, eles estão abertos para negociação, considerando que Lula e Bolsonaro estão muito à frente da pesquisa, e a chance dos outros candidatos é bem menor, quase ínfima. Ainda há espaço para negociação? Flávio, deixa eu te falar uma coisa. O nosso sentimento, as pesquisas, não sou eu que estou falando cientificamente, mais de 50% de brasileiros, hoje, não estão confortáveis com os candidatos que estão aí apresentados. Há, por exemplo, a eleição, a propaganda institucional, ainda não foi iniciada. Então, a gente espera que o legislador tenha razão, que 45% seja o suficiente. Agora, é natural. Quando um teve no poder durante 13 anos e o outro está com o poder, é claro de que as pesquisas, o recall deles dois, são os que são conhecidos. Os novos pré-candidatos, agora, à presidência da República, só vão apresentar seus projetos agora. Agora que a gente está tendo um espaço na televisão, embora isso é uma benevolência, aqui, por exemplo, da Veja, de oferecer esse espaço, quando, na verdade, são espaços que estão sendo dados pela nossa imprensa democrática do país, para a gente expor. Porque, fora disso, só podíamos falar, está certo, regiamente isso, 45 dias antes. Então, dizer que estamos fora, não. A gente precisa ter a certeza de que haverá um despertar do inconsciente coletivo do povo de que existe, sim, uma alternativa. E a União Brasil tem uma alternativa, tem um projeto, tem um programa, tem um plano de governo e tem uma linha para acabar com o nós contra eles, eu contra você, e a gente ter um país que seja respeitado pela comunidade internacional e, principalmente, Flávio, que a gente observe os preceitos de um Estado de Direito, da democracia. Esse é o sentimento. E a gente espera que haja espaço suficiente para isso acontecer. porque o próprio povo está realmente insatisfeito. Por onde eu tenho passado, eu tenho sentido isso. Agora, presidente, o que a gente observa desde o início de todo esse processo é que os três candidatos, pré-candidatos desse grupo que chegaram a se apresentar para a corrida presidencial, João Dória, Simone Tevitt e o senhor, todo mundo acha que é a melhor alternativa. E desde o começo se diz esse grupo não vai conseguir decolar na eleição porque se eles não se unirem, essas candidaturas não vão conseguir romper essa polarização. Assim como o senhor diz que a União Brasil tem a melhor opção, Simone Tevitt acha que ela é quem tem mais potencial de crescimento, justamente por ser menos conhecida, por ser mulher, ela pode contar com a cota do fundo feminina sem interferir em candidaturas, outras candidaturas regionais. João Dória acreditava piamente que ia levar essa candidatura até o fim, insistiu como pôde nesse processo, mas viu seu próprio partido enterrar a candidatura presidencial dele. E a gente segue com essa percepção de que separados, esses partidos não vão conseguir romper a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O que dá para fazer para quebrar isso do ponto de vista de diálogo com o eleitor? O que o senhor acha que dá para apresentar ao eleitor que vai convencê-lo a abandonar essas opções? Clarice, até você, na sua pergunta, você me responde. Você vê que os partidos, eles não tinham condição de levar até a frente. Desculpa a presunção, a União Brasil é o único partido que tem a força e o projeto para levar sua candidatura até o fim. É a estrutura e dinheiro que faz a diferença? É a estrutura, a consciência e a unidade. Você não pode, com outros partidos que não têm unidade, quando chegar no dia da convenção, você esperar em agosto. Aí diz, não, não vai ser eleito. Por exemplo. O senhor acha que Simone Tebet não passa da convenção? Não, eu não posso falar, mas eu conto históricos parecidos. O Antônio Garotinho era candidato à presidência pelo MDB, foi até o fim. Quando chegou na convenção, perdeu. Não sou eu que estou falando, não. Foi a história. Está certo? Líderes do MDB falam isso. E eu não posso correr risco. A União Brasil não pode correr risco. O Brasil não pode correr risco de não ter uma alternativa. A nossa convicção é muito grande que a gente precisa apresentar algo diferente. Não é que seja algo diferente, não. Algo que não caia num radical de esquerda ou numa direita fundamentalista. Não podemos correr esse risco. Presidente, mas o cenário no momento é muito concreto para a polarização. E com uma vitória que seria até mesmo expressiva do ex-presidente Lula. Nesse cenário, se a gente for pegar o recorte somente da polarização, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem chances de ser reeleito na avaliação? E eu pergunto isso para o senhor, porque o senhor, até pouco tempo, era uma pessoa bastante próxima e rompeu com o presidente por questões de diferenças entre vocês também. Isabel, eu vou te falar uma coisa. Nós temos pesquisas quali. Você e eu faço algo figurativo. Eu acho os dois candidatos como se eles estivessem numa grande esfera, uma bola, onde seu núcleo é uma bola de tênis. E o resto são espumas. Então, há um espaço muito grande. Se você fizer uma divisão aritmética onde os dois candidatos numa pesquisa espontânea não atingem 50%, e os outros 50% estão em dúvidas, está em dúvida o outro 50%, você junta 50% com 25% que é contra o outro se fizer uma divisão aritmética, 75% é contra um e contra o outro. Então, esse espaço existe. essa esfera que tem só um núcleo fixo de um... O resto tudo são espumas. E é nessa espuma e nos 50% que a gente acredita, eu acredito como brasileiro, se então não estaria hoje aqui com vocês, está certo, defendendo essa alternativa para o país. Então, eu tenho consciência de que a gente vai realmente fazer isso. e, por outro lado, como eu falei para o Flávio, que o recall deles é muito grande por ter sido poder 13 anos e outro estar no poder. Candidato, o senhor tem entre os seus colaboradores de programa de governo dois ex-ministros fortes que foi pelo menos no início do governo Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta na área de saúde e Sérgio Moro na área de justiça. Eu pergunto para o senhor o seguinte, até que ponto é estratégia do senhor, da campanha do senhor ter esses nomes nessas áreas e até que ponto é revanchismo dada a disputa política, as brigas que o senhor teve com o presidente Bolsonaro? Ô, Flávio, primeiro eu falo pelo recall. Você veja o ministro, o ex-ministro do governo Temer, Fernando Filho, foi um ministro de Minas e Energia espetacular no nosso país. eu tenho estado lá com grupos energéticos de petróleo e tudo e todos falam o melhor do Fernando Filho, tá certo? Ex-ministro. Então, não há revanchismo nenhum. Com relação ao Mendonça Filho, também um ex-ministro da educação foi muito realmente positivo. O ministro Sérgio Moro, também na área de segurança pública, ele tem nos colaborado muito. e o Mandetta é inegável o conhecimento que ele tem na área de saúde do nosso país, todos os números e as carências e os gargalos que temos na área de saúde. Então, eu não vejo por que encararmos com isso. Eu não quero trazer... O senhor considera que o juiz Sérgio Moro, como juiz na ocasião, foi parcial no julgamento do presidente Lula? Não, nós vivemos num estado de direito. acho que o Sérgio Moro, como juiz de primeira instância, ele fez seu julgamento. Depois foram para mais dois tribunais, o que foi arguído foi a competência do fórum. E isso, desde o primeiro advogado do Lula, desde o primeiro momento, o Lula arguia isso. Mas são questões diferentes. Uma coisa é a suspeição dele, outra coisa é o foro competente. Sobre a suspeição, o senhor discorda ou concorda com a avaliação que foi feita no Supremo Tribunal Federal a esse respeito? Pelo homem Sérgio Moro que eu conheço, jamais ele seria um homem parcial. Ele é um juiz e ali ele tem que estar despido de qualquer parcialidade. Eu tenho tido esse privilégio de estar com ele com certa constância agora, porque ele está dentro do nosso partido e vejo a integridade do homem que é o Sérgio Moro. Mas por que enterrar a candidatura presidencial dele então, presidente? Porque ele veio aqui, por exemplo, e ele foi muito claro na entrevista dele em dizer que se dependesse dele ele gostaria de ser candidato à presidência da República. Ele tinha os melhores índices nas pesquisas de intenção de voto entre os candidatos de centro, mesmo sendo aí um candidato de primeira viagem, numa situação, uma eleição muito polarizada, ele reunia uma série de credenciais que em tese justificavam lançá-lo como candidato à presidência. Ainda assim, foi o seu partido que recusou a ele essa legenda. Foi o próprio partido dele que não permitiu que ele fosse candidato à presidência. Por quê? Clarissa, também para reparar a história, o Moro, quando ele veio, estava em Washington, me ligou e eu disse, ah, seja bem-vindo. Conversei com meus pares, com o Ronaldo Caiado, com o ACM, com várias lideranças, ah, que ótimo. Mas quando ele veio aqui, ele desembarcou no Podemos. Então, quando ele desembarcou no Podemos, claro, que todos os nossos pré-candidatos a governo e a estrutura toda como partido já fez outras coligações. Então, ficou difícil depois apoiá-lo para presidente. Quando ele sentia o que... Mas a questão é que a campanha dele seria mais cara que a do senhor, por exemplo? A questão era gastar os recursos do fundo eleitoral com uma candidatura que demandaria mais? qual é a justificativa? Porque só a oposição de alguns estados não... Pelo menos ele parece não ter entendido o que de fato aconteceu. Foi uma rusga interna entre a ala do PSL e a ala do DEM na junção do União Brasil? Em nenhum momento houve politicagem. Foi problema estrutural, estruturante, melhor dizendo, do partido de fazer uma eleição para vencer a polarização. O que aconteceu? quando o Moro quis vir para a União Brasil e eu falei para ele, olha, você não vai ter a legenda para presidente. Se você quiser vir para o partido, a gente pode fazer um projeto de São Paulo que também é muito bom. Ele disse, não, Luciano, eu prefiro ficar na União mesmo sabendo que não tem a legenda para presidente. porque eu estou num partido que tem uma musculatura e o meu projeto também eu tenho um alto desprendimento. Eu quero que haja essa aglutinação. E eu de já estou já te apoiando. Você, espera aí, a coisa agora está mais cara. Mas aí terminou, no decorrer, o pessoal, a cúpula do União Brasil nos ligou e disse, olha, precisamos ter um candidato. Porque, pelo andar da carruagem, os outros partidos estão pensando só em fazer bancada. E a gente quer um projeto Brasil para a União Brasil. Mas aí eu vou puxar... É justamente o momento de você resgatar o nome do Moro, presidente, que teria mais força. E aí eu gostaria de complementar com uma crítica que os seus adversários fazem ao senhor nesse momento. Estou reproduzindo, tá? Não, não. O que eles argumentam? O Moro, se é para ter um candidato próprio de verdade, o que eles dizem, o nome natural seria Sérgio Moro e que o senhor se lança como candidato com uma candidatura para inglês ver. O que eles afirmam, inclusive eles alegam que seria uma forma de o senhor dar uma certa independência para a União Brasil nesse processo para lá na frente, quem sabe, cair no colo do presidente Jair Bolsonaro de novo depois da eleição, caso ele vença. É isso o que os seus críticos argumentam. Eu queria saber como o senhor rebate aí essa afirmação. Isso é uma ficção parada científica, tá certo? Porque quem tem um mínimo de análise sabe que nós estamos em uma candidatura absolutamente independente. Desqualificar a candidatura da União Brasil é um palpite, não é nem uma coisa opinativa. O que os dados, a nossa história, o que nós representamos, o que nós nos defrontamos e confrontamos com o poder para que a gente tenha nosso perfil, é inegável o nosso comportamento. Então, não tem porquê ter essa narrativa. E mesmo porque, se nós fizéssemos alguma coisa que fosse contrariar a promessas com o Moro, ele jamais estaria conosco agora e de braços bem fechados conosco nessa campanha para uma alternativa. insistindo, o presidente não tem nenhuma chance então de o seu partido depois da eleição, por exemplo, caso o presidente Jair Bolsonaro vença, ou dependendo das circunstâncias, voltar a ser parte da base do governo ou isso está absolutamente descartado, essa ruptura é permanente? Não, nós somos democratas. Eu não posso estar num governo que a todo momento fustiga minhas instituições. Jamais. Eu acho que é uma trincheira que tem hoje o povo brasileiro ter a União Brasil como um partido que vai defender sua democracia. O senhor vê risco de ruptura institucional caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito? Olha, indicativos são muito claros. Quando você começa a cooptar alguns órgãos de Estado para estar dentro do governo, é muito delicado e é muito preocupante. O senhor está se referindo nas camadas militares? Pois é, você não pode. Eu acho que o Cheito tem uma formação para servir à pátria, garantir a Constituição, proteger nossas fronteiras, jamais para ser instrumento político. Mas o senhor não enxergava isso do alto da sua experiência política lá atrás quando, no PSL, abriu espaço para o Jair Bolsonaro ser candidato a presidente? O Flávio, é uma história longa que não adianta aqui, mas note bem, ele nos procurou, eu já era colega dele desde 1998 e como parlamentar era deputado federal e quando ele veio para a União Brasil, ou melhor, para o PSL, na época, nós assinamos até um documento, documento protocolar em respeito das instituições democráticas, e respeitar as nossas cortes. Mas aí o senhor fez isso já como um remédio, sabendo que ali tinha um risco, o senhor já tinha a informação de que, opa, pera lá, esse aqui eu não consigo garantir que ele vai respeitar as instituições, deixa eu fazer ele assinar? meio minado ali? Teve uma vacina? Não, isso, naturalmente, a gente tinha um movimento que foi o Livres, que até o nome o Livres fui eu que criei. Eu já, naquela época, queria um movimento que a gente defendesse as ideias. A gente não tinha dinheiro, não tinha poder e não tinha conhecimento público. Então, acho que temos que vencer as ideias, como o Vitor Hugo fala, você pode resistir à invasão dos exércitos, mas as ideias ninguém vence. Então, criamos o Livres. E eu tinha uma situação com o Livres que eu tinha que dar, realmente, um documento que mostrava que o candidato que hoje nós estávamos se conversando, ele ia respeitar todo o nosso Estado de Direito. E a economia de mercado, que é a que eu defendo desde 1985, acho que quando eu escrevi o meu primeiro livro sobre economia, sobre política, melhor dizendo, já falava sobre isso. Então, esse documento foi escrito. É um documento que a gente tem no partido, hoje é histórico, não é? Que, de toda maneira, o presidente foi eleito pelo nosso partido e está lá. Mas, depois de um ano, sentimos que aquele papel era meramente simbólico para um, ou melhor, não valia nada e para nós tinha um certo conteúdo, ou melhor, um grande conteúdo. E nada, foi atendido. Então, o que é esse trato com o presidente Jair Bolsonaro? Como que se deu essa ruptura? Vocês nunca mais se falaram, é uma ruptura de vez mesmo? Não existe algum diálogo ainda entre vocês, de alguma forma? Não, eu gosto muito da pessoa, dos filhos dele, está certo? Não tenho nenhuma aversão ao presidente. Mas a pessoa vem inteira, não dá para a gente gostar só de um pedaço. É, exato. Mas eu penso muito no meu país, eu não estou querendo aqui fazer proselitismo, sabe, pessoal, do meu partido, mas eu penso muito no amanhã. Mas vocês dialogam? Ele chegou, por exemplo, a tentar conversar com o senhor para discutir até um eventual apoio na eleição agora? O senhor ainda é procurado pelos pares dele ali para discutir uma união? Sim, porque a minha família é muito grande, eu tenho 55 deputados federais, tenho vários senadores que estão sempre em interlocução. Mas por interlocução não tem havido conversas diretas entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro ou os filhos dele? Pensando, por exemplo, o Flávio Bolsonaro? Eu tive somente uma conversa pessoal com ele, lá no Alvorada, não é? Quando que isso aconteceu, presidente? Foi, acho que eram seis, foi já no começo da pandemia, não é? Eu tive uma conversa com ele, acho que não tinha chegado ainda a pandemia e era justamente para a eleição do Arthur Lira. Tá. ele querendo que todos estivéssemos juntos e eu disse, olha, infelizmente eu não poderei estar com o deputado Arthur Lira, que eu tenho um comprometimento com o Baleia Rossi, né? E assim foi nesse meu compromisso. Agora, Flávio Bolsonaro, outro integrante da campanha presidencial, procurou o senhor para discutir apoio na eleição em algum momento? Sim, é natural. A política você faz muito de coligações, de conversas, né? Você, quando aglutina mais partidos, você se sente mais, com mais musculatura. Mas, a gente tem princípios básicos que realmente eu não conheci. O que foi colocado na mesa e que não deu certo, então? O que eles não aceitaram ou vocês não aceitaram para que fosse à frente essa ideia de uma aliança para a campanha do presidente Bolsonaro? Flávio, a gente está determinado a respeitar, a proteger nossas instituições. Eu não estou conseguindo transmitir ao público essa nossa determinação. Tem pessoas ainda que acham que nós somos, como você falou, alguns adversários, que é uma candidatura de inglês ver, né? Em desqualificar a candidatura. Mas não sabe quanto brasileirismo temos nesse projeto, nessa determinação nossa de a gente dizer ao povo brasileiro que a gente tem uma alternativa fora desses dois polos. Agora, para vocês conseguirem fazer uma alternativa, eu vou voltar no ponto inicial da nossa conversa. Esses outros partidos que não são referentes ao ex-presidente Lula e ao presidente Jair Bolsonaro, eles tinham que estar falando uma linguagem comum e eles não estão conseguindo chegar nessa linguagem, presidente. Pois é, como eu estava falando, Isabel, há pouco. Nós não acreditamos na viabilidade partidária de outros candidatos. E eu não quero correr esse risco. Eu quero apresentar um projeto. E a União Brasil tem luz própria para isso. a gente tem uma estrutura, tem uma bancada grande, tem 13 candidatos a governador, temos 55 federais, temos 9 senadores. O senhor formaria uma chapa com a Simone Tebet, por exemplo, é uma possibilidade? Se ela aceitar ser sua vice? Ela não quer ser vice de ninguém, ou o senhor poderia ser vice dela? Ou, além de, que outro vice pelo MDB, eventualmente, se o MDB quiser conversar com o senhor para tentar fazer uma composição, aproveitando que o PSDB já está mais ou menos alinhavado ali. Caso esses dois partidos procurem o senhor, vamos supor, se o senhor não enxerga a viabilidade eleitoral nos nomes que foram colocados por essas legendas, caso esses dois partidos aceitem discutir uma indicação de um vice ou uma composição de outra forma. O senhor está disposto a avaliar uma consolidação desse grupo novamente, se aceitarem o senhor como cabeça de chapa? Sim, naturalmente, sempre serão bem-vindos, está certo. Agora, a única coisa que a União Brasil entende é que nós somos o único que temos a unidade. Então, é natural que a União Brasil não pode prescindir de ter uma candidatura para correr risco de apoiar algum candidato que amanhã não seja viabilizado pelo seu respectivo partido. Essa que é a grande embrólio que está acontecendo. E a gente não quer se prestar a ter uma alternativa frustrada amanhã. Mas, presidente, o senhor fala aí nessa unidade muito bem consolidada, como o senhor está falando, mas a gente vê que aqui em São Paulo, por exemplo, a coisa está um pouquinho bamba, porque muita gente consegue, há um desejo forte de uma grande parte do partido em permanecer na base de Rodrigo Garcia, que é um nome que tem outro candidato. A gente sabe que nas últimas semanas isso chegou a ser fruto de várias conversas reservadas entre o senhor, o governador e também outros interlocutores aí do governo estadual sobre se a União Brasil deve ou não permanecer na base do governo apoiando essa candidatura aqui no Estado. O senhor acredita que há a possibilidade de a União Brasil liberar eventualmente alguns palanques regionais pensando em projetos futuros ou o senhor acredita que o partido tem que estar integralmente alinhado à sua candidatura? Qual vai ser o posicionamento daqui para frente? Olha, Clarissa, note bem, a gente não pode estar alinhado, principalmente eu como presidente, apoiando algum candidato que tenha outro candidato a presidente diferente da União Brasil. Para nós, até estatutariamente, é muito delicado. Eu posso até cometer algum deslize de ordem de fidelidade partidária como presidente. Como eu vou apoiar um candidato que está apoiando outro presidente? Fica difícil. Eu acho que ou a gente vive no sistema partidário político, que é o que eu acredito, ou então vamos ter candidaturas avulsas, vamos ter 513 candidatos a deputados a presidente. Mas eu posso entender que a única forma de União Brasil permanecer na aliança de Rodrigo Garcia é se essa união entre esses partidos for reproduzida nacionalmente, senão, em algum momento vocês vão sair? É, porque eu não posso estar apoiando um candidato a governador que ele tenha um candidato a presidente. É preciso que, pelo menos, ele não tivesse candidato a presidente. Por exemplo, lá no estado de Minas Gerais, a gente pode estar apoiando o PSD, porque o PSD não tem um candidato a presidente. Mas como eu vou apoiar o PSD lá em Minas, se ele tivesse um candidato a presidente? Para nós é sutil explicar isso para o povo, mas vocês jornalistas entendem a nossa dificuldade. Vocês fixaram um prazo para bater esse martelo, presidente? Porque a gente sabe que a ansiedade na campanha aqui em São Paulo do Rodrigo Garcia é bem grande. Não, não tem um deadline para isso, mas a gente quer que resolva isso um ordem. Mas, de toda maneira, nós estamos precavidos a andar independente disso, pela luz própria, desculpe a presunção, que nós achamos que temos. Fechar com o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul dá um gás para essa articulação em São Paulo? São duas coisas que estão atreladas? O Eduardo Leite eu estive com ele ontem lá em Porto Alegre e foi muito bom a conversa com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite se dispõe justamente a nos apoiar nacionalmente, mas ele precisa também, foi o que eu falei para ele. Ele disse para o senhor textualmente que por ele o apoio dele à presidência da República vai para o senhor. Ele falou isso claramente. Ele falou, não estou fazendo nenhuma inconfidência aqui, ou talvez esteja que foi um café da manhã, não tinha imprensa, mas ontem mesmo nós falamos com ele, está certo? E eu estou somente esperando a decisão do partido dele para que a gente possa também apoiá-lo como candidato. O senhor vai conversar com o Bruno Araújo nos próximos dias para tentar discutir isso, porque a gente sabe que também, assim como uma candidatura do senhor passa pelos palanques regionais, o mesmo vai acontecer no PSDB. Se o PSDB for apoiar o senhor no Rio Grande do Sul, o candidato ao governo do Rio Grande do Sul for apoiar o senhor nacionalmente, isso mela um pouco todo o projeto em torno de Simone Tebbit. Isso está casado? O senhor tem previsão de conversar com esses agentes essa semana? Não, a Simone é o MDB. Sim. O Bruno é PSDB. Sim, mas o PSDB estava prometendo. Se o PSDB, ele não tem um candidato oficial a presidente, muda o quadro significativamente. Está certo? Eles não têm um candidato, eles falaram nessa candidatura, não homologaram ainda, porque precisa dessa homologação. É, precisa de uma homologação. Não homologaram ainda. Então, isso é que nós estamos aguardando. É o MDB que está embaralhando as coisas na avaliação do senhor? Porque, em outros momentos que a gente conversou, o senhor fala muito de uma aliança até programática, de ideias mesmo com o PSDB, como dois partidos que bebem na mesma fonte. Mas o senhor não fez essa mesma referência em relação ao MDB. O MDB é um partido muito grande, de muita capilaridade, e, por conseguinte, ele está mais para uma confederação do que um partido político. Porque ele é um partido que alinha muito dentro de um aspecto político, de força, de poder, regionais, diferente do União Brasil. Nós estamos muito puro. E nós nascemos ontem, então não vamos perder nossa pureza. Nossa pureza está bem definida. Então, eu não sei até onde vai. eu soube que a pré-candidatura da Simone, ela dizendo que no segundo turno estaria com o Lula. Está certo? Ela disse. Então, são coisas que a gente não está fora do nosso escopo. A gente acha que a gente vai estar no segundo turno. Porque se nós tivermos 26 pontos, está certo? No momento que abrir o horário institucional de propaganda eleitoral, o povo vai conhecer a nossa proposta. Candidato, o PT, embora tenha uma campanha já formada, com cabeça de chapa, o presidente Lula, Geraldo Alckmin como vice, eu queria saber se há por parte do Partido dos Trabalhadores um assédio à União Brasil para que entre nessa campanha, para que apoie o presidente Lula nesse projeto, visando lá na frente uma participação maior da União Brasil no eventual governo, caso o presidente Lula ganhe. Porque eles falam em abrir bastante o leque, que de fato eles têm levantado essa possibilidade, falam em buscar o PSDB e falam em buscar outros setores desde que sejam contra o Jair Bolsonaro. A ideia seria trazer todo mundo que não quiser Bolsonaro. E parece que há conversas em sentido disso. Não, de toda forma, todos querem realmente ter uma aglutinação de partidos para chegar ao poder. mas o que eu tenho falado, nosso guarda-chuva é liberal, a gente aglutina todos que são democratas. Mas há um assédio? Está certo. Fernando Haddad disse para a gente que... mas são conversas absolutamente republicanas, democratas, democráticas, mas o que nós falamos também a gente tem dois pilares. Primeiro, que seja democrático e o segundo, que a economia também seja um ponto significativo. Porque o União Brasil tem um projeto econômico, tem uma reforma tributária já definida. Nós sabemos o que queremos. Nessas conversas que o PT só apresentou nós apresentamos, mostraram simpatia pelo nosso projeto econômico. Com quem que o senhor conversou? Quando que aconteceu essa conversa, presidente? Porque Fernando Haddad inclusive colocou aqui para a gente, ele falou abertamente que haveria uma vontade de quem sabe você ter um cenário onde o Lula conseguisse atrair todos os quadros que não fosse Bolsonaro e aquele centrão raiz lá. Deixa ele com o centrão raiz dele e formar um governo que onde fosse oferecida a participação inclusive no campo das ideias ou seja no campo da economia haveria essa flexibilidade. Como foi essa conversa? Quando que ela aconteceu? Gostaria de saber do senhor e reforçando o que o Flávio pediu. O que foi colocado? O que o senhor acha que tem campo aí para a negociação? Cara, isso que a gente tem que falar é o seguinte eu acho que num passado um pouco recente você era muito ideológico hoje você é mais administrativo econômico. O que nós queremos é trazer botar na casa do pobre mais feijão mais arroz e o imposto único vai propiciar isso. O nosso projeto por exemplo vai isentar quem ganha até 5 salários mínimos de não recolher nem contribuição social e nem pagar imposto sobre rendas. O projeto nosso está pronto. Mas o senhor vê com simpatia um convite do PT caso eles abracem de fato esses programas de governo que o senhor está apresentando aqui e União Brasil embarcar na campanha do presidente Lula? Embarcar na presidência do campo? Nunca porque nós temos uma candidatura. Mas pós-eleição eventualmente pensar numa coalizão depois segundo turno vamos supor o senhor não vai para o segundo turno isso é um trabalho que eles falam muito para a gente pensando na segunda etapa. Caso por exemplo o senhor não vá para o segundo turno se o senhor abriria um diálogo com o PT porque seria eles falam realmente em propor um governo de coalizão onde partidos que nunca tiveram no mesmo campo que o PT tenham espaço para contribuir com propostas e com ideias eles falam muito por exemplo em buscar uma aproximação com o José Serra com o Fernando Henrique trazer essas figuras para dentro desse campo para a formação conjunta de um governo que teria um viés muito mais puxado para o centro é isso que Geraldo Alckmin é vice de Lula o senhor num segundo turno estaria disposto a fazer esse diálogo com Lula se fosse o caso afinal o senhor está indicando aí que não quer o viés que a gente tem observado no governo do presidente Jair Bolsonaro não não estamos apontando os canhões para um determinado candidato é claro nós nós estando lá no governo a gente vai querer a coalizão de todos nós somos brasileiros eu acho que as minorias também tem que participar no governo tem que ser ouvidas o que o PT fala é uma coisa louvável como que nós também entendemos que é louvável pelo fato de você ter uma meia dúzia de deputados não seja juvido eu acho que pode fazer parte do governo todos então União Brasil também se tiver um sucesso de ganhar eleição ele vai ter querer ser realmente ter uma governança uma governabilidade com todos os partidos possíveis imagináveis desde que sejam democráticos mas se se Lula tiver posicionado para ganhar eleição e o PT fizer um convite para o senhor para dialogar para a composição de um eventual governo o senhor acha que tem espaço para o diálogo não estou dizendo que precisa necessariamente bater esse martelo mas se o senhor aceitaria dialogar com o PT isso é uma possibilidade? Não, isso é uma hipótese que não está dentro do nosso raciocínio a gente acha que vai para o segundo turno isso não estou falando aqui como vendedor de ilusão não a gente acha que vai para o segundo turno porque a gente tem projeto tem tempo de televisão e tem conteúdo então não tem por que a gente está raciocinando em hipóteses terceiras quando a gente tem que raciocinar na nossa primeira hipótese eu queria voltar aqui para o estado de São Paulo que é uma peça-chave para a gente entender essa eleição o senhor que apresentou nos últimos meses uma certa oscilação em relação ao Rodrigo Garcia não passa para a gente a certeza de que tem algo 100% fechado até porque o senhor muito diz que se coloca aberto a diálogo com outros tipos de lideranças está descartada dá para dizer uma eventual aliança com o Haddad a gente está vendo a movimentação que o Márcio França deve fazer nessa semana houve a saída do Datena isso mexe com todo o jogo eleitoral na política paulista como é que o senhor está vendo esse cenário agora em São Paulo como é que isso pode influenciar nesse cenário mais amplo o estado a coisa local de São Paulo é muito pontual nós temos um diretório em São Paulo embora o diretório reporta-se também a nacional mas é preciso antes de tudo que esteja dentro do nosso projeto macro a nacional é importante como nós poderemos ter um candidato no estado de São Paulo que não apoia o candidato União Brasil abstraia que o entrevistado aqui seja o próprio candidato a presidente mas tirando isso como é que a gente vai poder apoiar um candidato que a gente tem um candidato a presidente é delicado é delicado o senhor conversa com o Haddad o senhor conversa com o França como é que está essa rotina de articulação o Tarcísio não nós conversamos com todos eles eu acho que essa é a arte da política é isso você tem que fazer o melhor para atingir o poder dentro de princípios que não firam sua dignidade não se avilte e o teu projeto realmente prevaleça num processo exclusivamente de convencimento me chamou a atenção quando o senhor disse que mantém diálogo principalmente com os filhos do presidente Bolsonaro essas conversas se dão na questão política mesmo como a Clarice lembrou aqui eles também estão pedindo apoio eu queria reforçar isso para entender qual é o papel desses filhos do presidente Bolsonaro agora nessa etapa da corrida eleitoral em busca de apoio eles estão pedindo para o senhor olha venha com a gente embarque na nossa campanha desista a gente vai apresentar lá na frente um projeto que vocês vão estar dentro também não não é só eu mantenho diálogo com ele que eu tenho conversado eu não tenho conversado com o Eduardo acho que desde outro dia eu dei um abraço nele afetuoso lá no congresso mas o Flávio é que nós temos conversado muito sim é ele quem está fazendo mais essa ponte e são pessoas que eu gosto e que eu que eu admiro mas isso não tem nada a ver com o nosso projeto mas eles mas eles fizeram chegaram a fazer essa proposta para o senhor de o senhor aderir a campanha do presidente Jair Bolsonaro isso chegou a ser colocado na mesa Clarissa note bem deixa eu te falar uma coisa bem engraçada a gente não desiste nunca presidente esse Luciano é louco não é a gente que não desiste esse Luciano é louco eu também gostaria muito que Bolsonaro nos apoiasse então por que eu não vou conversar com eles eu gostaria muito que Lula nos apoiasse por que eu não vou conversar com a presidente que eu gosto e admiro muito a Gleice entende então a conversa foi com a Gleice isso é natural são pessoas eu fui vice-presidente da câmara no primeiro bienio e agora sou primeiro secretário da câmara no segundo bienio eu tive três votos a menos que o Lira para primeiro secretário tive 298 votos é claro que a maioria absoluta da câmara e o voto da esquerda realmente pelo menos não me vetou porque se tivesse me vetado eu podia ter sido eleito com menos votos então claro todos entenderam que nós somos uma pessoa tratável então todos eu tenho uma maior admiração e acredito que a defesa de suas ideologias são dentro de seus convencimentos de suas convicções então eu tenho que respeitar o senhor eu vou interromper só um pouquinho gente só para avisar que a gente já está se aproximando do nosso tempo então eu vou ter que abrir já uma última rodadinha de perguntas mas como a gente já estava no meio do caminho eu volto aqui para a Isabel eu ia só brincar que o senhor deve ser uma das figuras mais cortejadas nessa eleição porque está todo mundo de olho ali na questão do fundo eleitoral no tempo de TV acho que isso é um um fator que a gente tem que pesar aqui na nossa conversa e isso explica muito porque que o senhor está sendo olhado ali está tendo conversas com tanta gente de partidos diferentes eu queria nessa reta final ouvir uma avaliação do senhor sobre os fatos recentes das últimas semanas tivemos uma operação da Polícia Federal contra um ex-ministro muito próximo do Presidente da República tivemos o escândalo na Caixa Econômica Federal e tivemos a aprovação de uma PEC que tem tudo para ser aprovada também na Câmara dos Deputados que é a PEC das Bondades que mexe muito ali no cenário fiscal mas é vista como uma PEC eleitoreira qual é o peso de cada coisa na avaliação do senhor olha é muito ruim quando você tem um ministro um assessor um representante que se envolve em qualquer coisa às vezes pior ainda não republicana e às vezes moral né então isso denigre tanto é que você vê que as pesquisas é que falam sobre o peso que essas coisas acontecem e com relação a outra pergunta que você me falou falei do escândalo da Caixa operação contra o ex-ministro da educação e a PEC que o senhor deve votar em breve também né não e a PEC é o seguinte eu acho por exemplo um abuso do poder do governo a cada quatro anos dá uma esmola eleitoral e você passa quase quatro anos na miséria uma inflação galopante uma insegurança pública um ensino básico totalmente sofrível o senhor vai votar contra a PEC o senhor vai votar contra a PEC não porque se é a favor do povo é claro que a gente tem que votar tá certo embora a irresponsabilidade dele de furar o teste fiscal vai explodir isso amanhã mas alguém vai ter que lidar com esse buraco lá na frente né então o que a gente vê é que os parlamentares o presidente estão de fato muito resistentes a se posicionar contra essa PEC embora todo mundo diga olha vai ser um abacaxi lá na frente fora o senador José Serra foi o único o único a apresentar ali uma posição clara e votar de acordo porque o ex-presidente Lula enquanto partido dele inteiro votava a favor dizia ai Bolsonaro tá tentando comprar o eleitor a gente não tá vendo isso acontecer os parlamentares não tão se zentendo da responsabilidade eu acho que você nota bem clareça claro que o União Brasil jamais vai fechar a questão contra essa PEC tá certo vai ser dentro da convicção de cada um mas eu tenho que tomar em consideração também tá certo o momento que é talvez seja um ardil para o país amanhã mas é algo que você tem que considerar o problema pandêmico que nós vivemos e o problema também da guerra na Ucrânia agora colocar como calamidade para ter licença para gastar é um absurdo então por essa razão é que nós nos insurgimos contra isso porque nós não tínhamos estruturas e colchões financeiros para suportar esses momentos candidato um assunto que vai ser um campo minado nessa eleição vai ser a corrupção que agora estão os dois lados pelo menos dessas campanhas com mais popularidade do Lula e do Bolsonaro quero saber se o senhor mantida a sua candidatura que o senhor está dizendo que vai manter que vai seguir adiante esse é um assunto que o senhor vai colocar contra esses dois nomes vai ser além da sua proposta mais na área de economia de reforma tributária o senhor pretende colocar os dois campos Lula e Bolsonaro em mais lençóis e falar de corrupção não eu acho que eu acho que está intrínseco a quem se propõe a fazer alguma coisa pela sociedade ser contra a corrupção todos eles falavam que eram contra também é está certo agora você tem que brigar contra a corrupção é natural mas eu não quero falar em escalas maiores mas dano maior é uma gestão mal feita do que você surrupiar dinheiro do governo que é muito ruim é péssimo está certo mas infelizmente isso aí então nós temos volta a te falar o nosso interesse é mais propositivo é a nossa reforma tributária que a gente acha que pode ser a solução do nosso país nessas conversas que o senhor teve com os dois lados tanto com o PT quanto com o partido do presidente Bolsonaro esses pedidos passaram também para que o senhor não usasse esse tema na campanha escuta Flávio eu não tenho tido conversas aos oficiais não isso são conversas de corredores porque essa risadinha nós não acertamos para conversar entendeu eu como instituição eu como presidente do partido eu queria que se houve alguma vacina por parte dessas duas campanhas para que esse assunto fosse como o senhor vai ter muito espaço na televisão isso não vai ser usado exatamente porque o espaço é o que o Flávio colocou eu concordo vou até aproveitar aqui minha última pergunta também para reforçar isso o senhor vem com um capital muito grande a gente sabe que com essa junção que deu origem à União Brasil o senhor está à frente de um partido que tem um tempo de TV enorme tem um fundo eleitoral enorme todo mundo quer um pedaço disso então é certo que esses partidos vão estar dispostos a negociar com o senhor a gente sabe que eles estão conversando com o senhor então como o que o senhor estaria disposto a fazer alguém pediu para o senhor olha abaixa a bola sobre corrupção não fala disso para a gente poder continuar amigo lá na frente não longe disso eu até me sinto um pouco assim não digo provocado onde estão vindo a nós pelos nossos dotes feita aquela menininha feia filha de um pai rico e que só vão atrás dos anéis dela não, não, não eu quero minhas ideias o senhor tem certeza o senhor não está sendo iludido não por esse namorado porque não pois é porque os anéis aí estão eu acho que estão pesadinhos eles estão valendo bastante nessa mesa mas querida Clarissa deixa eu te contar uma coisa eu não sei se eu sou muito cândido na verdade eu acho que não deputado na verdade eu sou tão nós fizemos um partido com tanta força tá certo de uns ideais que eu acho que eu acho que isso é que tem que preponderar quando nós sentamos na mesa em conversas de corredores ou não primeiro você pensa igual a mim Flávio você pensa igual a mim Isabel a Clarissa não não penso então realmente fica difícil fica difícil nós irmos para o cinema mas então a gente pode dizer que o senhor está decidido a passar para esses partidos que seja para essas campanhas ou qualquer outra que vocês não vão transformar esse partido num balcão de negócios eu uso esse termo porque é também um termo que alguns críticos do senhor usam o senhor estaria fazendo desse partido um grande balcão de negócios e colocar esse patrimônio para ser leiloado na eleição pois é você me provoca tanto Clarissa eu estou só reproduzindo eu estou só reproduzindo o que dizem jamais faríamos isso jamais não é que somos melhor do que ninguém não mas eu acho que a gente tem feito da nossa vida um sacerdócio está certo em prol de diminuir essas desigualdades sociais então isso é primordial para nós fora disso era melhor que eu estivesse trabalhando na minha companhia de seguro vendendo a pólice de seguro ou sendo advogado está certo do que estar na política se estou lá eu sou um servidor público e é nesse sentimento que a gente tem que caminhar e isso vai seguir então no segundo turno também imagino pode completar eu queria sair só um pouquinho da esfera política como está acabando o nosso tempo essa é uma eleição que vai também voltar a tratar de questões de costumes e aí eu queria saber da sua opinião a respeito da legalização do aborto que não seja naqueles casos que já são previstos em lei pena de morte casamento de pessoas de mesmo sexo qual é a opinião do senhor a respeito desse assunto vocês sabem exatamente que nós somos um partido que gostamos das ideias liberais e somos liberais não é liberal seja um partido político seja uma seita ou seja um slogan o liberalismo para nós ele abre espaço para que todos que respeitem a democracia e você conviver com diferentes pontos de vista e qual é a opinião do senhor as minhas convicções pessoais sobre determinados por exemplo feito aborto eu acho que é uma questão muito pessoal e como pessoal eu só posso discutir isso como candidato a presidente da república na minha casa está certo com a minha família porque pesa a opinião principalmente você sendo um presidente da república você tendo mas eu acho que você tem que se preocupar como Estado é com milhares de mulheres que morrem todo dia está certo em abortos clandestinos é educação para que seja preservado essas gravidez pensando em política de Estado o senhor seria a favor da descriminalização com base na ideia para proteger essas mulheres pensando em uma política de Estado a descriminalização do aborto eu acho que tinha que acontecer como você pode criminalizar algo que às vezes foi um acidente então eu acho que esses temas todos que não desrespeitam o executivo está certo desrespeitam o congresso nacional são questões de ordem usados como cortina de fumaça na eleição presidente esses temas são usados como cortina de fumaça também na eleição por mais graves e relevantes que eles sejam mas nós somos muito claros no nosso ponto de vista União Brasil respeita todas as opções que sejam possíveis imagináveis está certo dentro do ser humano respeito os valores humanistas eles são muito grandes com relação a determinados conceitos de seguimento de fundamentalismo de religião de norma jurídica tem algo que precede a tudo isso você no próprio nosso contexto jurídico de direito positivo é permitido o aborto quanto é mediante o estupro aí você vê filosoficamente o que é que tem a ver o feto que ele é fruto de um estupro quer dizer é algo muito filosófico e que você não pode em cima de uma caneta dizer não pode por isso por aquilo eu estou defendendo a vida e como é que você mantém a legislação que permite também em cima do direito positivo interromper a vida de um feto como a ciência entende que já existe vida ali depois de seis semanas de gravidez presidente muito obrigada pela presença que infelizmente o nosso tempo terminou então vou ter que interromper aqui essa nossa entrevista mas eu agradeço muito a presença do senhor aqui foi um prazer recebê-la eu que agradeço e obrigado pela oportunidade gostaria de agradecer também aos meus colegas aqui Isabel Mega e Flávio Freire e agradecer a todos vocês que acompanharam mais essa entrevista do Amarelo Zoné lembrando que esse programa é um oferecimento da JHSF que a gente volta sempre todas as semanas com um entrevistado diferente na semana que vem eu estou de volta aqui com vocês um abraço uma ótima semana e até lá no Brasil notícia tem nome veja veja investiga confere apresenta o fato e as consequências veja quem lê sabe